O Samuel que quebrou um recorde, Denilson, ele tomou o cartão amarelo na Copa de 2002 e tomou o cartão amarelo na Copa de 22. Ele tomou o amarelo no último jogo, sendo a comissão. Então o Denilson batia o amarelo. 20 anos depois, ele voltou a fazer o que sabia de melhor. E aproveitando que o assunto é cartão amarelo para o jogador, o Kidd tomou o amarelo nesse jogo de hoje. Eu acho que ele foi expulso, não? Ele só saiu do amarelo. Ele tomou o amarelo porque ele é auxiliar técnico e tomou o cartão e sobre a operação, Luiz. O Scaloni identificou que ele não precisa mais de tanto meio de campo, já que a Croácia não tem mais tanto meio de campo assim. Ele precisa de quê? De proteção na defesa. Como é bom, né? Um técnico que identifica as coisas no meio do jogo e altera, né, Beltrão? Seria muito interessante ter um deles.